Fala galera, beleza? Samo aqui para mais um vídeo E hoje, né? Como vocês podem ver, 30 anos depois Eu estou gravando um vídeo, né? Ah, que coisa bonitinha Nesse joguinho aqui, MQGP, né? Vamos jogar um pouco Eu vou explicar também o que está acontecendo, né? Vou explicar o que está acontecendo, porque o bagulho está louco Vou diminuir o som aqui E é o seguinte, por que eu não estou gravando os vídeos mais, né? Até gravo, mas é só sem voz Ou com voz, até do GTA 1, eu acho que não faz tempo que eu gravei O que acontece? Aqui, minha casa está sendo meio que reformada, entre aspas Estão criando um cômodo aqui E, né, esse cômodo aqui que eu estou agora não será mais sala Será o meu quarto Agora vocês já sabem que vai fazer a melhorar muito E o que acontece, né? Está um negócio muito louco Nossa, é... é negro falando a cabeça Agora acho que é o único tempo que eu consegui arranjar Sem ninguém falando a cabeça, né? Assim, né? É isso aí O que acontece? Até lá, né? Está aqui uma semana, mais ou menos, duas Até março, eu acho Tá, por aí Até o meio de março eu já vou trabalhar tudo normal E eu vou poder gravar vídeo normalmente, entendeu? E eu vou terminar em décimo mesmo, sei lá onde que eu vou terminar Eu só não peguei ela porque eu não vejo a solicitação, né? De time pra mim Veio, né? Veio, né? A Y11, mas só a 250 Só até do outro evento Mas eu resolvi pegar a CRF que ela é bem legal também E surgiu no meio do nada Eu acho que é bem realista isso, né? E eu vou terminar em décimo mesmo Sei lá onde que eu vou terminar Eu começo a jogar e falar ao mesmo tempo Eu... Eu não jogo bem, não Tá Será que eu consigo ficar em pelo menos em sexto, cara? Pô, está muito horrível isso Está muito ridículo essa corrida aqui Eu nunca fiquei tão ruim assim Tá, vamos passar aqui Paulinho Olha o nome mesmo do rapaz Tchau, Paulinho Tchau, Simpson Tchau, Paulinho Tchau, seis, tudo Vai, acelera, bicha Passou aqui do lado Acelerou Eu tenho que pegar pelo menos em sexto lugar, cara É absurdo eu ficar em décimo É só essa manobrinha que eu sei fazer Parar Esse jogo é traiçoe, velho Quando eu falo que esse jogo é traiçoeira Eu não estou mentindo, cara É foda Eu não tenho Eu vou ter que ficar em décimo mesmo Porque O jogo com um par de cair A pior que eu mexo em simulator, isso Ó, o cara se matou ali Eu já vou passá-lo, né? É, não passei, mano Aqui um Vou tentar passar eles aqui Esses dois aqui, né? Então aí tal Já pelo menos Não, olha Não caia, por favor Um, dois Essa moto que o cara tá que eu quero Essas duas aí de trás, ó Não Lá vai Vai que é a da mãe Ele é essa desgra... Mano Não vou falar mais nada Eu vou tentar passar esse cara Vamos ver se a gente consegue, né? É, consegue Consegue perder mais posição Então, por Simpsons Cabeça de Fled Ah não, véi Ah, vou cair de novo Ó, é Ah, paro Não, eu não vou perder minha posição, véi Não tem nem aí Décimo é o limite pra mim E lembrando, tá? Que eu tô jogando a dificuldade realista A última de todas Eu tô jogando no mais difícil de todos, tá? Então não me cobrem Que eu tô no Uber Ou coisa do tipo Porque é realmente difícil Se bem que essa posição que eu tô é mais pior A pior que eu já fiquei A pior mesmo que eu fiquei Foi o oitavo, tá ligado? Isso aqui vai ser, né? Só porque eu tô gravando um vídeo Tem que ser a pior Ah, vai Vum É, eu não vou conseguir passar o Simpsons não Se ele não me der espaço Acho que eu vou, hein Simpsons não é tão difícil Só que se eu for passar Eu tenho que passar ele agora Senão eu não vou passar mais A última curva aqui Tá, eu consegui É, eu consegui o cacete Eu consegui Consegui muito Consegui me ferrar mais ainda Tem um cara atrás de mim aqui Ah, é o leitilha Que leitilha Nossa Não, sai, rapaz Não quero saber disso aí não Tchau Desce meu limite Tá louco, mano Fica pior que isso Ficar no KTM Ficar tudo lá na Na conta E olha lá Lá em 15 Sei lá quanto Puxa Puxa Mostra o poder da bicha Aqui essa bicha é fácil pra mim Nossa, o cara se matou ali, velho Batinho ali Olha, olha Olha, olha Para Não, não Faz o poder Não quero saber isso aí não, velho Muita treta pra mim Dá logo Vai Pronto Agora que eu consegui Tomar um pouco de distância Eu vou passar Todo mundo aqui De uma vez só Tá vendo como que faz? Primeiro, olha lá É assim mesmo que você faz Só que eu não posso cortar por fora Senão ele me passa Olha lá Aê, moleque O cara empinando ali Se matando Você tem que fazer a curva Mais por dentro possível Senão, filho Vua Ai Filha da mãe, velho Vai por dentro aqui Se esse cara for por fora Ele não vai conseguir me passar Enferrando É, fui por fora Nisso aqui Mas eu já tô um pouco longe deles Então Já mudou um pouco E essa pista aqui é muito fácil, tá ligado? Ela é uma das mais fáceis que tem, ó Manobrinha aqui Manobrinha aqui Por dentro, ó Espero tomar distância Que vocês caem É, fazendo a curva assim Você não vai tomar distância Mas nem Mas nem que você queira Aê, por dentro Boa Tá, por fora Tá Vum Por dentro Por fora Mano Mano Essa tarde já tá funcionando É, a primeira vez que eu tô usando Ela tá funcionando muito bem, ó Por dentro Quase teve acidente na minha rua Até agora Tá Primeira volta completa Filho da mãe Adeus, vida Já bem que ele resetou bem rápido Senão eu tava ferrado Vum Ai meu Deus Lá vai Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ah Filha da mãe Olha o cara Também ficou lá Vou cortar por dentro Senão se for por fora Os caras me passam Ó Por fora Os caras vão passar Olha Olha lá Quase Neguinho de CRE Que ele quase deu Deu a passada Neme Vai Velocidade Filho Boom É, não é tão difícil assim O realista Tá Não é tão difícil assim Uma coisa impossível Mas, cara Você tem que saber jogar Pelo menos um pouco Se não você vai Tem que ter uma ideia De como é o jogo Se não você vai Desperrar muito Ai O que eu fiz ali Ih, já era O cara da KTM Me passou Ah não Você não vai me passar É nem que errando Nossa, mas nem que errando Tchau, tchau, tchau Pronto Fazer curva por dentro É o segredo Esse jogo aqui Ai, que é da mãe Lá vai Por dentro Acho que eu fui por dentro Demais agora Já tô afastado Dos caras Já o segundo e meio 149892 É o tempinho legal Legal pra ser noob Lá vai Terceira volta Agora é só manter a calma Que nem precisa querer Fazer muita loucura, né Só pra poder passar os caras Ah não, velho Puta merda É foda Por dentro Vai, para Nossa, se não me passar ainda Ficar na minha cola Ainda bem Para fazer loucura, velho Na moral Você perder a disposição Ficar em cisco A puta que pariu Eu vou, velho Eu vou Nossa, vou ficar puto No mínimo, né Corre Vum Você é louca Fica em cima de mim, velho Ah, vai Nossa, mano Essa deformação de pista É muito da hora É, e vai lançar MXGP2 também, né Se vocês ficaram sabendo E eu vou gravar Por mim é isso Eu vou dar um jeito De comprar uma placa de vídeo É, e vai lançar É, e vai lançar E vai lançar